Olha aqui mais peixes, a gente viu uma enguia aqui, olha que enguia enorme, verde, meu Deus, se tocar nela aqui dá um choque. Aqui parece um coisinho, olha. Olha o vermelhinho ali, vermelho e amarelo. Olha esses aqui, olha o pretinho, parece uma zebra. Olha que peixe enorme. E aí a gente segue, opa, perdeu o foco. Tem muitos aquários, muita variedade. É o que, gente? Pode tirar uma bocadinha? Bota a cabeça aí, bota a Bela. Bela, é você, Bel. Sou eu. Cadê você, Bel? Bota a cabeça. Eu vou aparecer, você tirou a cabeça. Ai, a gente vai tirar foto botando a cabeça ali, gente, meu Deus do céu. flow bem. Inscreva-se. Há incuo dijeraso.